Poema O Limpa-Palavras, de Álvaro Magalhães Limpo palavras, recolho-as à noite, por todo o lado. A palavra bosque, a palavra casa, a palavra flor. Trato delas durante o dia, enquanto sonho acordado. A palavra solidão faz-me companhia. Quase todas as palavras precisam de ser limpas e acariciadas. A palavra céu, a palavra nuvem, a palavra mar. Algumas têm mesmo de ser lavadas. É preciso raspar-lhes a sujidade dos dias e do mau uso. Muitas chegam doentes, outros simplesmente gastas, estafadas, dobradas pelo peso das coisas que trazem às costas. A palavra pedra pesa como uma pedra. A palavra rosa espalha o perfume no ar. A palavra árvore tem folhas, ramos altos. Podes descansar à sombra dela. A palavra gato espeta as unhas no tapete. A palavra pássaro abre as asas para voar. A palavra coração não para de bater. Ouve-se a canção. A palavra vento leva os papéis no ar. E é preciso fechá-la na arrecadação. No fim de tudo, voltam os olhos para a luz. E vão para longe. Leves palavras voadoras, sem nada que as prenda à terra. Outra vez nascidas pela minha mão. A palavra estrela, a palavra ilha, a palavra pão. A palavra obrigado agradece-me, as outras não. A palavra adeus despede-se. As outras já lá vão. Belas palavras lisas. E lavadas como seixos do rio. A palavra ciúme. A palavra raiva. A palavra frio. Vão à procura de quem as queira dizer. De mais palavras e de novos sentidos. Basta estenderes um braço. Para apanhares a palavra barco. Ou a palavra amor. Limpe palavras. A palavra búzio. A palavra lua. A palavra palavra. Recolho-as à noite. Trato delas durante o dia. A palavra fogão. Cozinha o meu jantar. A palavra brisa. Refresca-me. A palavra solidão. Faz-me companhia. Graças a Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.